Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Comedeiros aqui. Instalei a Google Camera aqui no OPPO A72, que é o equipamento que eu estou a usar neste momento aqui na câmera frontal para gravar este vídeo e eu acho que temos aqui neste equipamento resultados bastante interessantes. Mesmo de dia, o detalhe fica muito superior. Pelo menos foi o que me pareceu a mim e acho que é dos smartphones que eu já vi em que a Gcam faz aqui um resultado realmente bom, porque a câmera nativa não é assim nada de muito especial. Resultados já de seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ora, temos aqui duas fotos. Em todas elas vai ser nativa do lado esquerdo, Gcam do lado direito. Ok? Esta aqui não tem assim nada de... Notam-se algumas diferenças, mas nada de muito especial. Vejam aqui o posto, por exemplo. Mais detalhe aqui na Gcam. Os limões, por exemplo. Este é um limoeiro. Vejam aqui, por exemplo, este mais limpinho, mais amarelinho. Ele tem aqui algumas imperfeições na Gcam e pontos pretos e rugosidade do próprio limão. Esta aqui também não é nada de especial. Temos aqui o flare nas duas. Mesmo a nível de relva e afins, parecem muito semelhantes. Não há assim grande diferença na relva, não. Vou aqui mostrar outra foto qualquer. Temos aqui igual, nativa do lado esquerdo. E vejam por exemplo aqui a copa das árvores. Parece que foi pintado ou alguma coisa na nativa. Gcam muito melhor. Mesmo ali estas aqui, vejam. Ali ao fundo. Bem melhor. Estão a ver? Vou aqui mostrar outra foto. Vejam aqui esta de noite. Se eu fizer aqui um zoom. Vejam aqui as árvores. Estas plantazinhas. As folhas. Está muito mais detalhado. Vejam aqui os biquinhos das folhas. Muito mais detalhado na Gcam. Mesmo aqui em baixo. Nesta parte aqui. Vejam aqui. Aqui esta parte aqui. Muito mais detalhe aqui na Gcam. Vejam. Aqui está mais desfocado tudo. Meio perdido. Estão a ver? Muito fixe. Não sei se posso mostrar aqui a frontal. Só mostrar aqui uma frontal para ter uma ideia. Aqui. Ai. Não. E esta. Exatamente. Exatamente. Vejam aqui nativa. Gcam. Detalhe muito diferente. Vejam as folhas lá atrás. Por exemplo. Claro que elas tem zoom diferentes. Tamanhos diferentes e mais. Mas vejam aqui. Aqui sincronizar não dá. Vejam aqui o detalhe. Não é? Das folhas. A barba. Vejam. O sinal lá atrás. O poste. Claro que aqui está com o zoom mais pequeno. Mas fazendo mais zoom mesmo assim. Fica mais interessante aqui. A Gcam está interessante. A nativa está fraquita. E é isso. Só para vos mostrar aqui mais detalhadamente aqui com mais... Podem fazer um zoomzinho. Era isso que eu vos queria mostrar. Malta. E é isso. Espero que tenham gostado dos resultados aqui da Gcam no Opel A72. Eu fiquei surpreendido. Não estava à espera que fossem resultados tão diferentes. Eu acho que é o smartphone que eu já testei que tem umas diferenças maiores da nativa para a Gcam. Realmente a câmera deste equipamento não é nada de especial. E efetivamente pode ser melhorada com a Gcam. E instalando os fecheiros XML e afins pode ser melhorada ainda mais. Gostei dos resultados da Gcam neste equipamento. Tanto frontal como traseira. Noite, dia. Na frontal de dia não há assim grandes diferenças. Só que parecem muito semelhantes. Fica difícil de saber qual é a Gcam e qual é a nativa. Mas de resto acho que estão resultados aqui realmente muito bons. Malta. Um grande abraço. Link está na descrição para as minhas redes sociais. Facebook, Instagram e outro grupo Telegram. Um grande abraço. Fiquem bem e até o próximo vídeo.